Então galera, agora a gente vai fazer a parte mais técnica, que é o que? Aumentar a autonomia da nossa luminária, e como que a gente vai fazer isso? A gente vai acrescentar mais uma bateria ao nosso sistema, certinho? Se ela durava duas horas, com essa bateria melhor aqui, ela vai dobrar ou triplicar, porque a bateria que vem nessa luminária não é tão boa quanto essa bateria Ultra Fire. Então como que a gente vai fazer isso? Vamos lá pessoal, primeiro a gente vai ter que abrir aqui atrás, vamos ter que abrir a luminária, né? Vamos abrir a luminária. É muito fácil, tá? Você pode adicionar quantas baterias você quiser, você pode adicionar umas duas dessas, mais duas. Quanto mais baterias você adicionar, mais vai aumentar a autonomia da sua luminária. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Se você não viu o vídeo anterior, você chegou direto neste vídeo, tem um vídeo aqui pessoal, onde eu mostro como eu comprei, tá? E onde eu peço essa bateria, onde eu peço essa luminária. Então pessoal, já tirei os parafusos, agora vamos abrir ela aqui com calma. Vai com calma, porque tem esse fio aqui, ó, que sai da placa, aí ó, o fio que sai da placa e vem para esse sisteminha aqui, ó, que faz a parte do sensor, que tem a parte do sensor, tem a parte de enviar energia para os LEDs, e também tem a parte aqui que faz o controle de carregamento desta bateria. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que ela só tem uma bateria, tá? E aí onde a gente vai entrar aumentando a autonomia dessa luminária, acrescentando mais uma bateria aqui a esse sistema. E como a gente vai fazer isso? Vocês podem ver aqui, ó, 2.200 mAh. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar colocar essa bateria em paralelo aqui, com esse sistema, tá? Não é em série, é em paralelo. E como a gente vai fazer isso? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos primeiro soldar um fio aqui, outro aqui, para a gente estar adicionando. Eu já peguei aqui meu fio. Vou tentar abrir aqui. Vamos abrir aqui o fio aqui, ó. É bom que aqui, pessoal, a gente já vai fazer toda a parte de separação, porque a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar levar a parte de solar aqui, né? Essa parte aqui, ó, solar, da placa solar, lá para o telhado da casa. E... Deixa eu cortar aqui um pedaço, acho que aqui já está bom. Uma aqui. Vamos adicionar aqui. Cadê a minha tesoura? Não sei se essa tesourinha... Deixa eu ver se essa tesourinha aqui corta. Deixa eu ver se essa tesourinha aqui corta. Corta. Pronto. Agora, como que a gente vai fazer? Pessoal, a gente vai precisar dar uma lixada aqui. Para que a solda pegue. Ou se não pegar com a lixa, né? A gente vai precisar fazer uns riscos aqui, ó. Uns riscozinhos aqui, ó. Você faz uns riscos aí, ó. Que é para poder segurar a solda. Porque do jeito que ela vem assim, lisa, a solda não gruda. Eu vou fazer uns riscos aqui, ó. Que é para a solda segurar. Vamos ver agora se a solda pega. Agora, pessoal, eu vou utilizar aqui meu ferrinho de solda, né? De sempre aí. Se você não tem ferro de solda, Você pode esquentar a ponta de um garfo no fogão. Mas você vai precisar comprar essa soldinha aqui, ó. Custa um real. Tem de um real, um metro. Tem de menos. E aí, vamos fazer aqui para ficar bem feito. Ou você pode pegar simplesmente aqui, ó. Vou abrir aqui. Você pode simplesmente pegar aqui. Que eu não indico, porque pode ser que não fique bem, né? Você vai pegar aqui, vai colar aqui, ó. E você pode passar a fita. Com bastante pressão, para ela ficar bem apertadinha aqui. E ficar dando os contatos. Mas aí, não fica tão fixo, né? Eu gosto de soldar e depois passar a fita. Então, vamos lá. Vamos passar aqui, ó. Vamos tentar dar a solda aqui. Ver se já pegou a soldinha. Olha aí, já pegou, ó. Viu? Já pegou aqui, ó. O que eu faço agora? Eu dou uma soldinha aqui no fio também. Pronto. Já estanhei aqui o fio, ó. Prontinho aqui. Agora, eu vou só fazer isso aqui, ó. Olha aí. Que maravilha. Olha aí. Pronto. Essa parte aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Que já ficou bem fixa, ó. Já está soldada aqui, ó. Agora, vamos fazer aqui do outro lado. Vamos ver aqui se ele vai deixar a gente fazer sem ficar caindo, ok? Depois que a gente faz um lado, ele fica caindo. Aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Já pegou aqui a soldinha também, ó. A gente arranha. Se não arranhar, essa solda não fica, pessoal. Por incrível que pareça, ela não fica, tá? Agora, eu vou estanhar aqui o fio também, ó. Um pouquinho. Vou estanhar aqui o fio, ó. Pronto. Já estanhei. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. E vou soldar aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui. Ok. Opa. Deixa eu ver um jeito aqui. Acho que aqui está bom. Vamos soldar aqui agora, ó. Prontinho. Esperar a gente secar aí, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Servicinho aqui, ó. A gente faz assim, ó. Bem feitinho, assim, ó. Pra não correr o risco de soltar e a bateria não ficar pegando carga. Pronto. Agora que eu soldei, eu vou pegar a fita aqui, ó. Vou pegar uma fita. E vou passar nela. Pra quê? Pra, tanto pra isolar, como pra, é, fixar melhor ainda, ó. Ó. Pronto. Olha aí. Servicinho aí, ó. Servicinho aí, ó. Perfeito. Faço o serviço assim, ó. Bem feitinho. Olha só. Olha aí. Olha aí. Parece de fábrica, hein. Aí, agora, vou passar mais uma de lado agora aqui, ó. Pro fio não ficar correndo pra um lado e pro outro, né. Vou passar aqui do lado, ó. Não precisa passar muita. Umas duas voltas. Pronto. E aí, tá aí, ó, pessoal. Agora, essas duas pontas, pessoal, vai ser a sacada aqui pra você tá adicionando mais essa carga aqui no sistema. Não deixa o fio aqui triscar no outro, tá, pessoal? Pra não estragar a bateria. Aí, ó, pronto. Ó, lembrando, né, que esse vermelho aqui, ó, é no positivo e o branquinho aqui clarinho eu coloquei no negativo, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Se atente a isso, tá, pessoal? Pra não fazer coisa errada, tem que ligar na mesma... Nas mesmas saídas lá do sistema, ó. Menos o negativo. Então, o negativo é o claro. E o positivo é o vermelho, tá? E aqui no sistema também, ó, o vermelho é o positivo e o preto é o negativo. Então, a gente vai fazer o quê? Vai colar o vermelho no vermelho e o branquinho aqui no preto, tá? Como que a gente vai fazer? Vamos aqui dar uma... Abrir aqui o fio pra que a gente possa tá adicionando. Faz com calma aí, ó. Ó, aí, ó. Já apareceu o fio aqui. Agora eu venho aqui, ó. E ligo o clarinho negativo no negativo daqui, tá? Em paralelo, pessoal. Em paralelo, não é em série, tá? Em paralelo. O que que é paralelo? É um do lado do outro, paralelo ao outro. Agora eu vou isolar aqui, ó. Tá? Isolei. Porque em série, pessoal, como que você é em série? Eu tinha que ligar o negativo desse no positivo dessa outra. E no caso aqui, não. A gente tá ligando tudo na mesma sequência. Uma do lado da outra aqui, ó. Usando já o fio que tá. Então, pessoal, é em paralelo, não é em série, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Você vai ligar o negativo no negativo e o positivo no positivo. Agora eu vou isolar aqui, ó. Certo? Era eu dar uma solda, nem dei, mas tá tranquilo. Aí. Prontinho, ó. Entenderam, pessoal? Entenderam aqui, ó? Vocês entenderam aqui, ó? Eu só acrescentei aos que já saíam, tá? Na mesma voltagem de uma, da outra. Tudo igual. Prontinho, aqui, ó. Aqui eu já aumentei a autonomia desse sistema, tá? E agora, pessoal, agora a gente tem que... Como que vai fazer aqui, ó? Vou aqui, ó. Vou cortar aqui, tá, pessoal? Por que que eu vou cortar? Porque eu vou levar isso aqui lá pra cima da casa. Pra quê? Pra ele pegar a energia do sol e mandar pra esse sistema que vai ficar aqui dentro da casa, tá? Aonde você for colocar. Então, vai ficar assim, separado, tá? Você vai cortar aqui agora, ó. Vou cortar aqui. Pronto, cortei. O que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai pegar, pessoal, e vai aumentar esse fio aqui, né? Porque a gente vai levar essa parte lá pra cima do telhado. Então, tem que ter mais fio. Como que vai ser isso aqui? Como que vai ser isso aqui? Eu vou deixar pra ligar essa parte quando eu subir lá no telhado, tá? Essa parte aqui. Aqui eu já vou fazer o seguinte. O que que eu posso fazer? Aqui eu já vou aumentar. Aqui eu já vou aumentar, pessoal. Faça com cuidado aí, pra não soltar os fios, tá? Senão, você vai ter que soltar de novo. Pronto. Vou pegar agora aqui, ó. Eu utilizo esses fios aqui, ó. Tá? Você compra aí quantos metros de fio vai precisar. Pra ir do local que você vai deixar ela até o telhado. Tá? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai emendar aqui, ó. Pra quê? Pra levar até lá o forro e ligar na placa. Que vai ficar em cima do telhado. Eu acho que tá dando pra vocês entenderem, né? E aí você vai montar um mini sistema solar aí pra sua casa. Pra você tá economizando. A não tá ligando a todo momento a lâmpada aí da sua casa, tá, pessoal? Aqui em casa já tem... Aqui dentro já tem um três. Tem uma na sala, uma na cozinha. E mais essa. Que eu vou colocar agora, eu acho que eu vou colocar no banheiro. Então, pessoal, agora aqui. Vamos se atentar aqui, ó. Ó, aqui na plaquinha, pessoal, vai tá informando, ó. Positivo é o azul. Negativo é o marrom. Então, como que eu vou saber? O positivo, eu gosto de... O positivo sempre ser o vermelho. Então, eu vou ligar aqui o vermelho, ó. No azul, tá? Vou ligar aqui o vermelho no azul. Se você quiser soldar aqui também, você pode, tá? Pra dar mais aquela fixada. Mas, não tem necessidade, tá? Vou colocar aqui, ó. Só se você quiser mesmo. Aí, coloquei aí. Agora, eu vou isolar aqui, ó. Pra não triscar um no outro. Se você não quiser emendar aqui, pessoal, você pode direto soldar na placa, tá? Esse novo fio. Você pode mesmo pegar esse fio aqui e já soldar direto aqui, ó. Na placa. Não tem problema nenhum, tá? Eu vou emendar aqui pra vocês entenderem. Aí, aqui agora, ó. Vou emendar a outra perninha, ó. Lá em cima, pessoal, vocês lembrem de estar emendando na mesma posição aqui, tá? Então, se a gente colocou aqui, ó. O azul é positivo, o marrom é negativo. Então, lá em cima, vamos emendar o azul no positivo e o marrom no negativo. Vou dar uma soldinha aqui pra não ter perigo de soltar. Mas, não tem perigo que não solta. Pronto. Então, aqui, pessoal, a gente já praticamente finalizou, tá? A adaptação. Se você tivesse mais uma, mais outra bateria, você vinha, colocava e emendava de novo aqui. E ia aumentando aí. Quanto mais bateria, pessoal, mais tempo de duração ela fica à noite, tá? Então, tá aí, ó. Mas, utilize as baterias de qualidade. Porque bateria, essas baterias velhas aí, ó. Tipo, essa bateria que vem nela, eu já acho que não é tão boa, essa bateria que vem nela. Mas, essa bateria aqui, ó, da Fire, que tem no vídeo aí, eu mostrando pra vocês, e o link na descrição, é muito boa. Eu coloquei dessa bateria na maioria das que eu tenho aqui em casa. Então, pessoal, aqui o sistema tá pronto, tá? Tá prontinho. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai ligar ela aqui dentro da casa e vai levar esse fiozinho aqui, ó, até lá o telhado. E vamos subir no telhado pra tá emendando aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal, fazer isso agora, tá bom? Então, pessoal, olha só. Já furei aqui, ó. Já fiz os furos aqui, ó. Já fiz o furinho aqui que vai passar o fio lá pra cima, ó. Tá? Depois dá o foco. Fiz o furinho aqui, ó. Vou colocar essa basezinha assim, ó. Ó. Né? E o furinho aqui do lado pra passar o fio lá pra cima. Então, agora eu vou montar aqui, pessoal, só pra vocês entenderem mesmo como que eu faço, tá? Prontinho. Ó, dá o foco aí, câmera, pra o pessoal ver. Aí, pessoal, essa câmera tá uma benção. Deixa eu ver aqui. Aí, pessoal, mas só pra vocês terem uma ideia aí, ó. Já parafusei ela. Já está parafusada. Tá bom? E agora eu vou colocar a luminária. Olha aí, pessoal. Já coloquei lá, ó. Adaptei. Tá lá o fiozinho, ó. Ficou bem escondidinho lá, ó. Passou lá pra cima. E tá aí, ó. Vou descer aqui pra vocês verem. Olha lá, pessoal, como que ficou. A configuração. É aquela mesma que eu fiz anteriormente aqui no corredor, pessoal, ó. Vocês lembram? Tá aí, ó. Tá funcionando. Já tem mais de ano. Dura a noite toda, tá, pessoal? Tem a da cozinha também, lá, ó. E agora, hoje, estou colocando essa do banheiro. Então, agora, pessoal, a gente vai subir. Vou lá no forro, puxar o fiozinho lá do que eu coloquei pra dentro do forro, lá pro telhado. E aí, vou subir no telhado e vou adaptar a plaquinha dela que a gente separou. Então, vamos lá. Então, galera, olha só. Já subi aqui no telhado, ó. Vocês estão vendo? Ali tem uma do corredor, ó. E aqui, tá aqui o fiozinho, ó, que eu vou fazer a emenda agora. Dessa que eu acabei de adicionar, ó. Eu passei aqui pelo... O pessoal chama aqui de capote, né? Da casa. Aqui pra cima, ó. Tá aqui o fio, ó. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? A gente vai emendar aqui, ó. A plaquinha. Dois fiozinhos aqui, ó. Aí, pronto. Agora, vai ficar carregando as baterias que estão lá dentro, tá? Vamos fazer essa emenda aí, ó. Eu vou aproveitar aqui, pessoal, pra dar uma limpada. Essas que já estão aqui em cima, né? Tem uma. Tem duas ali, ó. E tem a outra lá na frente, ó, da sala. Aproveitar pra dar uma limpada. Sempre vocês puderem, ó, pessoal. Vocês podem ver, ó. Que vai criando... Vai ficando sujo, ó. Aí vai diminuindo, né? A potência de carregamento. E eu gosto de deixá-las bem aqui, ó. No meio da casa. Isso deve ter sido um vento que derrubou ela pra ali. Porque aqui ela pega sol do dia inteiro, né? Ó, a gente tá no final da tarde. Aqui no Acre, na região norte. É muito quente, né? Então, o sol é o dia inteiro. Então, é muito bom pra energia solar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer aqui a emenda e já já eu volto pra mostrar pra vocês. Olha aí, galera, ó. Já fiz a emenda, ó. Lembra que lá embaixo a gente fez vermelho no azul, vermelho positivo e o branco no marrom. Que é o negativo. Então, já tá ligadinho aqui, pessoal. Agora, pessoal. É só eu ver um local aqui, né? Vou deixar essa plaquinha assim, ó. Deixar ela aqui, ó. Passar uma fita nela aqui pra ela não sair. Tá? Vou colocar esse fio que sobrou aqui, ó. Essa parte do fio aqui que sobrou pra dentro da casa. E assim, pessoal. Agora, ela já tá carregando lá dentro. E já tá tudo ok. Pessoal, à noite eu vou mostrar pra vocês como é que ficou lá ela acendendo, tá bom? Então, serviço concluído, tá, pessoal? Aqui em cima. Olha aí, galera. Então, agora já tá tudo instaladinho. Já tá o fio lá em cima. Por isso que ela apagou, ó. Ela apagou porque já tá carregando, né? Agora. Aí, à noite, pessoal, ela vai acender quando escurecer. Eu vou fazer mais um vídeo aí pra vocês estarem vendo como que ficou a luminosidade aqui do banheiro, tá? Então, durante o dia ela vai ficar apagada, né? Carregando igual as outras. E, à noite, ela vai ficar meia luz e quando vir gente, ela vai acender. Olha aí, pessoal. Já é a noite. Ali, a luz solar, ó. Tá? Olha lá, ó. Também é da cozinha. Já tá lá. Olha aí a do corredor, meia luz. Já essa aqui, ó. Aí, ó. Já apagou, né? Vocês podem ver, ó. Ela fica meia luz. Olha, acende quando a gente passa. E aí, pessoal, agora, ó. A do corredor, ó. Já acendeu. Olha aí, ó. Já acendeu aí, pessoal, pra vocês terem uma ideia, ó. Como clareia. Clareia tudo, ó. Clareia tudo. Lá a cozinha também, ó. Tá, pessoal? Olha lá, ó. Solar também. E agora, pessoal, a do banheiro, ó. É, eu vou esperar apagar aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia aí, ó. Isso tudo é aquelas luminárias solar, tá, pessoal? Vamos ficar quietinho aqui pra elas apagarem. Olha aí. Aí, pessoal, pra vocês terem uma ideia, ó. Como é que ela fica meia luz, né? É, fica meia luz, aí a gente vem. Aí o banheiro, ó. Aí, ó. O banheiro aí, ó. Agora, ó. Olha aí. Olha aí, pessoal. Tá? Olha aí. Tá? Aí a luz solarzinha lá, ó. Viu? Então, pessoal, é, deixa eu ir aqui pra dentro pra ver se a gente consegue ficar quietinho aqui pra gente, pra vocês terem uma ideia de como que ela fica. Ficar quietinho aqui. Olha aí, pessoal, ó. A meia luz. Olha aí. Tá? Olha aí, pessoal. Tá a meia luz, ó. O banheiro. Olha aí, ó. Tá? Olha aí. Agora eu vou passar aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Então, pessoal, fica muito top, né? Não preciso ligar mais as luzes, né? Só aí, só lá. Então, pessoal, valeu. Forte abraço aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha. E vamos lá. Falou! Falou!